É por aqui, chão! Eu bebo, 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 no inverno pra esquentar Eu bebo, 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 no verão pra esfriar Eu bebo, 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 eu bebo pra gabore E até o couro na cabeça fica mole Eu gosto de batida, adoro a cervejinha Pra esquecer da vida, também bebo uma caninha, uísque riscosês Só bebo de casaca Eu só não bebo leite porque não gosto da vaca Eu bebo, 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 no inverno pra esquentar Eu bebo, 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 no verão pra esfriar Eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo cada mole E até o couro na cabeça fica mole Eu gosto de batida, adoro a cervejinha Pra esquecer da vida, também bebo uma caninha, uísque riscosês Só bebo de casaca Eu só não bebo leite porque não gosto da vaca Eu bebo, 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 be Eu bebo, eu bebo, eu bebo, no inverno pra esquentar, eu bebo, eu bebo, eu bebo, no verão pra esfriar, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo o balagone, que até o forno da cabeça fica mole. Eu bebo, eu bebo, eu bebo, no inverno pra esquentar, eu bebo, eu bebo, eu bebo, no verão pra esfriar, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo o balagone, que até o forno da cabeça fica mole. É por aqui, senhor Mike, que mole!